Vai sim, meu gente, tudo bem? As pessoas querem viver bem, as pessoas querem construir, as pessoas elas querem conquistar, as pessoas também querem prosperar, mas as pessoas também não pensam em investir no reino de Deus. O problema é que nem sempre quem quer prosperar, quem quer fluir na sua vida material, não conjuga isso com a vida espiritual. Aí as pessoas me perguntam assim, e aí, Luiz Fueres, qual é o segredo de você estar com a agenda, te vejo no Nordeste, te vejo no Sul, te vejo no Centro-Oeste, te vejo fora do Brasil. Como é que é o segredo? O segredo é ser amigo de Deus, deixar Deus dirigir sua vida em questão. Nós temos que observar uma realidade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Quando a gente negocia com a nossa alma, a gente faz o que a alma gosta. E esse que é o grande problema e a grande questão. Nós não estamos aqui para fazer a vontade da nossa alma, nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Porque, na verdade, nós não somos senhores, nós somos servos. Senhor é Deus, e Ele dá ordem e obedece quem tem juízo. O segredo do sucesso é saber que o sucesso não é você, o sucesso é o que Deus faz e investe na tua vida. Essa que é a grande questão. Então, querido, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as demais coisas os serão acrescentadas. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Ô, glória! Vai sim, meu gente, tudo bem? As pessoas querem viver bem, as pessoas querem construir, as pessoas elas querem conquistar, as pessoas também querem prosperar, mas as pessoas também não pensam em investir no reino de Deus. O problema é que nem sempre quem quer prosperar, quem quer fluir na sua vida material, não conjuga isso com a vida espiritual. Aí as pessoas me perguntam assim, e aí, bispo Edson, qual é o segredo de você estar com a agenda? Te vejo no Nordeste, te vejo no Sul, te vejo no Centro-Oeste, te vejo fora do Brasil. Como é que é o segredo? O segredo é ser amigo de Deus, né? Deixar Deus dirigir sua vida. Em questão, nós temos que observar uma realidade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Quando a gente negocia com a nossa alma, a gente faz o que a alma gosta. E esse que é o grande problema e a grande questão. Nós não estamos aqui para fazer a vontade da nossa alma. Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Porque, na verdade, nós não somos senhores, nós somos servos. Senhor é Deus. E Ele dá ordem e obedece quem tem juízo. O segredo do sucesso é saber que o sucesso não é você. O sucesso é o que Deus faz e investe na tua vida. Essa que é a grande questão. Então, querido, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as demais coisas os serão acrescentadas. Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade. Ô glória!